Música 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 Ô roia Ô roia Você para aí, olha papai Oh papai Gordinho vai não Gordinho vai não O gordinho vai não, vai não, o gordinho vai não Papai, papai, tá foda aí papai Pega a esquerda ali ó, aqui é pros pros, o Rui é lá Vai com o Rui Vá, 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 Vá Vá, Vá 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 Cheguei aqui Vamos fazer assim, voltar um pouquinho Deixa ela aí Cacete, que aí vai Oh, você não para aqui Oh, você não para aqui Valeu Valeu Vamos 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 lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa! 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 Allí está arriba ya! acho que colombia é lá acho que colombia blogue colombia blogue o 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